É o bicho da minha matança né velho, mano eu tive uma K na mão, vocês não são vários, aí já foi o outro, cadê o outro, eu vi um, eu vi um, vi um, vi um, vi um, ó rapaz, olha ele tá pra mim vendo que me despedeu, mentira não doido, não doido, o que eu não tá fazendo isso como um doido? Eu sei que tem uma rapaziada aqui, ó Eu ia dar uma punta da rasteira na sua mão O cara fica vendo rasteira tirando, não sabe só batido, não Ô mãe, que ação? Já começou agora, é tarde não? Estou bem Tá escondidinho ali, em cima da casa, é gay, é viado Tão bom ter cash Sério, é um compra em cash no Artface, tá gente, compra em, é 20 reais, tá 20 mil cash é 20 reais Compre, é muito bom Isso no, no, no shopping, tá gente, não é pra, tem lá o bagulho Agora pelo jogo, é mecanismo, tá Você tem nígdo, quem? Quem? É o que tá falando que eu teria ficado falando ali Ô Henrique, nem tá na calma, ó, oi, só tá no... Tô entendendo, velho, não tem nígdo, caiu, sei lá Não tem nígdo, caiu, sei lá Não tem nígdo, caiu, sei lá Hum, tem que ser Ô, Marcos é nome de git, mas sem zoar, porque tipo... O meu... É, o Marcos é o cara lá do Views of War Views of War Pra quem não sabe onde é o exclusivo de X-Box Eu uso de X-Box, acessando que é o Views of War E o nome do protagonista é Marcos Marcos Felish Marcos Felish Fênix, velho É, o que você tá falando com o cara? Ou seja, a Bee é uma Dinger, eu sei que a... Nossa, ela é uma Dinger É uma Dinger Eu não entendo a próxima Dinger Ah, pê Ô, vocês não falam nada, velho Tem que ficar sem braço Alguma coisa... Alguma coisa... Eu e a Bia tá... Tá arrebentando tudo... 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 Sai dessa parte daqui ó... Tava destruindo... Nossa... Vocês... Tão morrer... O que aconteceu ai? Não, ai gente ta... Eu e a Bia ta... Explodindo o mapa Quê? Eu e a Bia ta explodindo o mapa Que? Eu e a Bia ta explodindo o mapa É difícil me deixar mais aqui. Chama porra. Né, Bia? Se eu fosse fazer o treinamento de médico aqui, eu ganho seis, três mil e uma arma. Ô, Bia. Aqui é o cast. Você tá gravando? Você tá gravando. Bia, você tá gravando? O áudio meu e dos meninos tá... parece que tá... tá gravando? Bia, se você colocar meu áudio, vai ser manchado porque eu não assinei o contrato ainda. Você não pode... você não tem permissão. Você não tem permissão. Hum? Permissão. Ah, cumba? Ai, 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 ai. É. Ok. Eu deixarei esses vagens pra me ver. O louco foi para na chula, cara. Chula, calha. F2000. F2000. É a armadura. Vamos avaliar o veia de inclusive... UOH! Podoram. F – F – Acho que é um corte de Damiane Morfício... Da Damiane Morfício ... pra quem não conhece Norfício essa pessoa é muito boa? A pessoa jogou muito Minecraft. Exta uma boca aqui. Vai, vai, vai. Né? Não tem esse Damiana Morfício. O Raiden, você vai rir ou não? Eu e a Bia tá explodindo tudo. É, não vai. De novo. Eu tô perdendo acho que a festa, né Bia? Eu tô perdendo a festa. Fica malbão. Uh, tem até jegue ali, creme. Foi você que falou, o Bia. Mancada, mancada. Um jegue. Ô, eu vou falar uma coisa. No seu canal só tem vídeo de Sonic, caralho. Morre, você tá parado, eu te matei. Não, não, usa a cozinha da sua mãe. Sonic, não. Tu caches, tu caches. É hora da explosão. Falei quieto. Falei quieto. Falei, falei, falei. Falei brincadeira lá. Cadê você, Bia? Ou da TP? TP. Marco. Tô. Deloitte. Tê. Oi, Bia. Por que você tá aqui em cima? Ô, velho, olha a arma de Chico que já tá muito velho. Por que você tá aqui em cima? Por que você não responde pelo Skype, tá? Vá. Ah, eu não sabia também. Falei. 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 bora lá ó Bia não sabe o que ele tá perdendo né Bia aí ó eu tô muito indo nessa partida ó Bia vai ser legal eu acho ai, 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 ai eu tô, eu tô ah, não sei o que jogo não sei se eu jogo eu 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 não sei se eu jogo